Vamos iniciar cantando Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco Bendito seja Deus, que nos reolhe o amor de Deus Este é um dia de grande festa em nosso coração Então, o Movimento Eucarístico Jovem, ele se trata de uma sessão peculiar do Apostolado da Oração Então, o Apostolado Juvenil O nosso trabalho aqui na Diocese já tem seis anos E hoje nós celebramos cem anos do movimento no mundo Os cem anos que nós levamos o amor do Sagrado Coração de Jesus a crianças, adolescentes e jovens Como que é essa reunião com os jovens? Então, aqui em Guarabuava nós temos vários núcleos de que se encontre, temos MEG Nós temos atualmente cinco paróquias aqui na nossa cidade Em algumas paróquias nós possuímos o MEG Semente, que é o MEG para crianças Nós temos o MEG Gente Nova, que é o MEG para adolescentes, a partir de 12 anos até 15 anos E daí, a partir dos 16 anos, é o MEG Fogo Novo Que daí ele se estende até toda a juventude Até entrar, ser inserido no Apostolado da Oração E hoje é um dia especial para o MEG, né? O dia de Corpus Christi, o dia de celebrar a Eucaristia Justamente, o nosso maior pilar é a Eucaristia O MEG se divide em quatro pilares Que são a oração, o evangelho, a Eucaristia e a missão E hoje nós celebramos o nosso principal pilar, que é a Eucaristia Que é o nosso alimento que nos leva a levar o amor do Sagrado Coração de Jesus a tantos corações Muito obrigado, Luana, parabéns ao MEG Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade E hoje é o nosso alimento que nos leva a levar o amor do Sagrado Coração de Jesus a tantos corações